A dona aranha subiu pela parede E a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a dona aranha subiu a vasodilha Ela é teimosa e desobediente Jovem, jovem, jovem e nunca está contente A sede da riqueza, a riqueza e a어라 É o mesmo que a gente precisa de açúcar Não tem açúcar tem açúcar É o mesmo que a gente precisa de açúcar Não tem açúcar E aí E aí Obrigado.